Caralho, cê viu aí? O Whindersson Nunes recebeu 7.5 milhões de reais pra fazer um filme? É o que pessoas meio sem instrução estão falando hoje na internet. Vamos dar uma olhada. O Nando Moura gravou um vídeo intitulado Whindersson Nunes 7.5 milhões do nosso dinheiro em cápsula com aquela histeria que é praticamente a marca registrada do youtuber Nando Moura. Nesse vídeo ele repassa uma informação que teria saído na Revista Verde que o filme do Whindersson Nunes foi aprovado através da Lei Rouanet pra captar até 7.5 milhões de reais do nosso dinheiro que ele fala aí no título do vídeo. E com aquela indignação Nando Moura, que é familiar aos vídeos dele ele acabou atiçando uma turba contra o Whindersson Nunes, coitado e tem gente correndo lá nas redes sociais do cara falando que ele tá roubando dinheiro do povo, devolve meu dinheiro estão literalmente falando isso, devolve meu dinheiro parado o filme nem feito ainda foi mas estão lá xingando o cara até o ponto que o Whindersson teve que ir ao Twitter pra explicar que não, mano não é bem assim, ele explicou lá tem uma série de vários tweets que ele explica que não é bem assim ele não tem nenhum envolvimento com isso ele é simplesmente o ator da parada ele não participa da realização da logística de fazer o filme em si, então não tem nada a ver com ele isso aí e a Lei Rouanet, e esse é um ponto que eu já mencionei recentemente naquela treta lá da amostra do Santander que até hoje eu acho que eu vou morrer sem saber como pronunciar esse nome direito eu tenho, e eu não sei se eu tô sozinho nisso, mas eu tenho uma insatisfação com a forma como a Lei Rouanet é interpretada em boa parte por causa desse fake news, desse terrorismo ideológico que a galera muito frequentemente da direita faz convencionou-se ilustrar a Lei Rouanet como governo indo lá e dando dinheiro dos cofres da União para o sujeito fazer alguma coisa artística e não é bem assim, a lei permite que a iniciativa privada tenha um abatimento nos seus impostos se eles financiarem alguma produção artística não é uma lei perfeita, certamente não, mas como é que eu vejo isso? eu vejo isso como governo afrouxando um pouco as rédeas da tributação indevida e deixando a iniciativa privada dando a ela um pouco mais de liberdade de como gastar aquele dinheiro é dinheiro que não é recolhido, é dinheiro que poderia potencialmente ser imposto que é usado para o bem comum é mas a gente tá comparando o potencial de algo com aquilo ser algo de verdade se eu como um ovo, eu não matei uma galinha o ovo tinha o potencial de se tornar uma galinha mas eu não de fato matei uma galinha entra numa discussão muito semântica, muito até talvez filosófica mas eu pessoalmente, o dinheiro que é direcionado para a produção artística através da captação pela lei Rodney eu pelo menos, não considero isso dinheiro público eu não considero isso dinheiro público porque se a gente considerar que a isenção de imposto significa o governo dando dinheiro para aquela prática como é que ficam as igrejas então? as igrejas não pagam muitos impostos então isso significa que o governo sendo supostamente laico, está então financiando a, digamos, a produção religiosa porque eu acho que ninguém concorda com isso alguma vez você já viu alguém falando que ah, o governo tá dando dinheiro aí pra igreja ou pra esse... eu nunca vi ninguém falando isso eu nunca vi ninguém reclamando que as religiões estão recebendo dinheiro público porque elas são isentas de muitos tributos vamos ver por esse lado se o governo diminui a tributação de importação e aí você vai pros Estados Unidos compra lá o seu PS4 traz de volta pro Brasil feliz porque você não vai ter que tirar dinheiro do seu bolso pra dar ao governo aquele 60% da importação daquela parada a gente pode dizer então que o governo tá pagando pra você ter um Playstation? eu diria que não eles estão simplesmente deixando você ter aquela porra e não se metendo o que eu acho também muito contraditório é que muitas pessoas que criticam a lei Rodney falam assim ah, mas porra o dinheiro que não tá sendo captado aí por causa desse negócio poderia estar indo pro povo e o nosso povo tá com fome o nosso povo tá todo fodido tá sem isso, tá sem aquilo cadê? porra só que essas mesmas pessoas muito frequentemente o pessoal da direita conservadora que é contra a lei Rodney porque eu pelo menos posso estar errado talvez a minha amostragem tá muito pequena mas eu só vejo dando estilique na internet contra a lei Rodney a galera da direita conservadora posso estar enganado mas é o que eu vejo então essa mesma galera que vem com esse papinho de porra o nosso povo aí tá com fome vamos ajudar aí pô, não sei o que lei Rodney em vez de dar dinheiro pro povo que tá morrendo de fome tá ajudando a artista essa mesma galera tende muito frequentemente a criticar o chamado welfare state ou seja a rede de infraestrutura de apoio às pessoas que precisam de algum amparo social a mesma galera que criticava a Bolsa Família a mesma galera que criticava Minha Casa Minha Vida a mesma galera que criticava o Fome Zero por inúmeros motivos agora vem com esse papinho de não, mas tem que realmente pegar o dinheiro da iniciativa privada e realmente distribuir pra galera pô, nosso povo tá com fome nosso povo não tem onde morar então, você tá entendendo? como sempre eu falo aqui no meu canal acho que se existe uma mensagem que eu tento passar aqui no meu canal é que seja da direita ou seja da esquerda o importante é que você seja honesto e coerente você não pode a meu ver descer o pau no welfare state sempre que existe essa oportunidade e aí quando o governo abre mão de pegar imposto você fala não, não, tem que pegar sim tem que ajudar o povo as coisas isso parece incoerente pra mim eu sei que você vai inventar algum algum malabarismo semântico alguma ginástica argumentativa pra que as duas coisas se encaixem mas do meu ponto de vista isso é duplo pensar isso é 2 mais 2 igual a 5 se você é contra o welfare state você deveria ser a favor de iniciativas como a lei Rouanet ou seja criticam o governo por abrir mão de dinheiro porque porra o povo precisa disso aí não dá pra artista não não dá pro povo mas aí quando o governo dá pro povo reclama do mesmo jeito vamos simplificar essa questão da lei Rouanet o argumento é que isso aí é dinheiro que poderia estar sendo captado e repassado pro povo poderia ser captado através de tributação através de impostos e aí seria repassado pro povo meu amigo mesmo quando é captado por impostos não é passado pelo povo dê uma olhada ao seu redor aí tem algum dinheiro sendo realmente repassado pro povo? não tá então na minha opinião já que não vai pro povo de qualquer forma deixa a iniciativa privada manter o dinheiro dela e gastar como eles querem então já que não vai pro povo de qualquer jeito mas é isso aí me fale nos comentários como é que você acha que eu posso estar enganado talvez eu esteja eu reconheço que nessa visão da minha interpretação da lei Rouanet eu posso estar errado então eu quero eu sou bastante aberto a pluralidade de interpretações de como isso aí realmente acontece então sinta-se à vontade pra explicar aqui nos comentários porque você acha que não porque você acha que eu estou errado e é isso aí gente tem vídeo amanhã aliás tem vídeo hoje mais tarde fica aí de olho e até a próxima sabe o que é foda mano eu estou gravando tudo no mesmo dia que hoje é o meu dia de folga então eu estou trocando de camisa entre os takes aqui pra não parecer que eu estou gravando tudo no mesmo dia aí eu vou e entrego no making of da parada e mata a magia do negócio que eu acho